E aí meus amigos e minhas amigas Tubicá, beleza? Tranquilo? Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Hoje eu vou falar de teto solar, vou falar uma curiosidade aqui. O primeiro veículo que recebeu o teto solar, o primeiro veículo de série, foi o Mercedes V170, de 1937. Foi o primeiro veículo de série que recebeu o teto solar. Mas por que você está falando de teto solar? Eu estou falando de teto solar porque eu sempre quis ter, sempre quis comprar os meus carros com teto solar. E eu tive carro que de série tinha teto solar. Mas pela minha pressa, pela minha vontade de comprar logo o carro, e o carro que eu vi estava bom, eu preferi comprar logo, pegar logo o carro, do que deixar a oportunidade passar e procurar outro com teto solar. Mas eu já coloquei na minha cabeça, coloquei na minha cabeça que eu vou esperar e vou correr atrás para pegar o carro com o teto solar. E igual, da mesma forma aqui, ó, desse Fluence. Tem Fluence com teto solar e esse daqui eu vi, estava em boas condições. O negócio estava bom, estava nas minhas condições e eu simplesmente peguei. Eu não quis esperar deixar essa oportunidade passar, porque esse aqui não tem teto solar. E esperar mais um pouco e correr atrás de um que tinha ou que seria com teto solar. Mas eu estou passando esse vídeo aqui para vocês que o próximo eu vou focar no teto solar ou no teto panorâmico. Porque eu já deixei três oportunidades passar de carros que tinha e eu não peguei. Então, é com teto solar, já botei na cabeça. E eu vou passar aqui para vocês, ó. O teto solar pode ser fixo, operáveis manuais ou elétrico. E o teto solar ajuda a desembaçar os vidros em dias frios. Ele também diminui o calor e ele pode ser originais ou adaptados nos carros. E hoje em dia, está muito difícil você comprar um carro que já venha de fábrica. Um carro que a gente diz aí, mais acessíveis. Com essas marcas mais acessíveis com teto solar. Isso já está se perdendo. Então, vou passar aqui para vocês alguns carros da década de 90 e de 2000 que vinham com teto solar. Vou lembrar para vocês aqui. Os Cortex-R3, o Cadet GSI, aquele Audi A3 Turbo, o Citroën Xara, o Vectra CD. Então, esses carros aí, na década de 90 e nos anos 2000, os carros da maioria das marcas, que eu digo assim, nacionais, Fiat, Ford, Chevrolet, Volkswagen, eles vinham na maior quantidade. Tinha mais carros de série com teto solar. Hoje em dia, para você ter um carro teto solar, hoje em dia, você só vai pegar carro premium aí, os carros top. Carro que já vem com a marca Audi, BMW, Mercedes. Então, esses carros aí, você vai ter o teto solar no maior número das versões. Então, está caindo muito em desuso aí para os carros mais acessíveis aí para o nosso mundo. Para quem aí pega o carro ali, o semi novo, ou até o carro ali zero, até 100 mil reais, 90 mil reais, já está sendo um pouco mais difícil. Dessas marcas mais atuais aí, Renault, Chevrolet, Ford, Volkswagen, entendeu? A Peugeot aí que mantém ainda nos seus carros mais, um pouco mais acessíveis aí, entre aspas, aí no preço aí, o teto panorâmico. Então, eu vou relembrar vocês aqui, alguns carros que, mediana aí, no valor aí, mediana aí, que tem o teto solar e o teto panorâmico. Vou lembrar para vocês aí, ó. O Cruze Sport 6, C4 Lounge, HR-V e Civic Touring, S-Coupé, Newtux, Compass Limited, Mitsubishi Outland, o 208, o 3.800, o 2.800, o 5.800, o Ariso 6, o X-Sport Storm, o próprio Yaris aí, ó. Um carro um pouco mais barato aí, em relação aos top de linha aí, de marca premium aí. Jetta, Golf, o Tiguan. Então, esses aí são carros aí que você ainda encontra com o teto solar. Dá para pegar aí um semi novo aí, desses carros aí que vocês podem pegar com o teto solar. Agora, para pegar zero, é lá para 120 mil para cima. E vou lembrar aí também para vocês de 5, 6 carrinhos top aí, ó. Que dá para pegar aí no valor aí do mercado até 35 mil aí, até 36 mil. Entre 25 mil e 35 mil aí, dá para pegar uns carrinhos bons aí que já vêm com o teto solar. Dá para pegar o Tida, o Tida hatch, carrinho bom de motor, motor confiável, com o tetinho solar. Tem o Focus, Focus aí com o teto solar, Focus hatch, Focus sedã. O Golf Sapão também, ó, vem com o tetinho solar aí bom. O Astra, o Astra GSI e alguns Astras já vêm com o teto solar. O próprio i30, com o tetinho solar aí para tirar uma onda aí no verão. O próprio Fluence, que eu deixei de pegar um Fluence com o teto solar porque eu não quis esperar, não quis procurar mais. Então, esses são carros aí bons. Carros aí de 25 a 35 mil para pegar com o tetinho solar. E se vocês têm a oportunidade de pegar um carro, ah, eu quero carro X, se for um semi novo aí, um usado, tente pegar na versão mais top. Pega na versão mais top de linha aí, ó. Procura com calma porque para o carro usado e semi novo, dependendo aí da agência e do estado, não vai fazer muita diferença não. Faz a diferença para carro aí zero, que carro zero aí de uma versão para outra, o preço sobe até 3 mil, 4 mil reais. A diferença é muito, mas se você procurar com calma, você correr atrás, você consegue pegar o carro que você está querendo? Pega o topo de linha aí, pega o topo de linha aí que não vai se arrepender não. Entendeu, meus amigos? Então, meu irmão aí mesmo está procurando um carro. Então, eu falei para ele, pô, pega o topo, pô, pega o topo. Estava vendo o Gol, aí ele estava vendo o Gol Comfort Line. Não, pô, espera. Pega o Gol High Line, pô. Pega o Gol Comfort não, pega o High Line. Está procurando um Siena? Ah, Siena L. Pega o Siena LX. O Siena Atractive. Pega o Siena LX, pô. Então, você tenta pegar a versão topo do carro que você está pegando. Não vai se fazer muita diferença não, porque para carro usado e carro semi-novo, eu acredito aí, eu andei pesquisando, meu irmão está procurando o carro, estou ajudando ele, estou vendo nos classificados. E não faz muita diferença não. Entendeu, meus amigos? Então, aí, para vocês aí, esse vídeo aí eu estou fazendo aí, que eu estou procurando, estou pesquisando o meu futuro carro aí, se Deus quiser. E eu vou fazer o máximo, eu vou fazer o possível para pegar com o teto solar. Não vou me emocionar. Se aparecer um carro top, um carro inteiro, um carro bom, mas que não tenha teto solar. E a versão desse mesmo carro tem versão com teto solar? Eu vou esperar e vou pegar. Teto solar ou teto panorâmico? Depende aí do carro que eu estou analisando, porque eu sou assim. Eu já estou começando a ver carro, então, é três ou quatro na lista que eu boto. E eu vejo qual é o melhor ali para o meu perfil, o que vai ser melhor para mim, o que vai ser mais acessível para mim. Então, desses quatro aí que eu estou vendo aí, tem versão com teto solar e teto panorâmico. Valeu, meus amigos? Então, vou ficando por aqui. Valeu para quem veio aí no vídeo, valeu para quem veio até o final. Quem puder, deixa o like. Quem puder, se inscrever, se inscreva. Até o próximo vídeo. Fui.